Isso é outra questão também que nos leva pro fim do mundo. A vida eterna é uma questão de tempo, concorda? Pô, adoraria que fosse. Eu acho que não, cara. Eu espero que sim. Eu sou otimista. Porque se a gente chegar na vida eterna, aí o fim do mundo é iminente. A gente vai chegar e o mundo vai acabar. Mas já vai ter acabado antes, pode ficar tranquilo. Eu também acho que vai acabar. Eu queria viver pra sempre, mano. Será que eu não consigo chegar lá? Não, cara, eu tenho curiosidade. Eu queria que, tipo... Se a gente vivesse no mundo digital, aí ia ser legal. Ah, é verdade, tem isso. Eu queria que um minuto antes de eu morrer, aparecesse Deus, assim, chinelão. Sentasse do meu lado e falasse, mano, ó, é isso aqui que vai acontecer. E me passasse, tipo, um time lapse até o fim do universo, assim. Eu ia achar muito da hora. Bom, ia ser muito da hora, mano. Mas não é que eu quero viver pra sempre. Eu só queria saber o que ia acontecer, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas eu não quero estar vivo aqui. Porque, tipo, mano... Porra, Deus ia ter o maior trabalheiro. Olha isso, olha isso. Esse negócio de... Eu acho que esse negócio de curar a velhice, né? Porque a velhice não tem muito como ser curada, né? Mas, assim, de você amenizar... Mas você pode fazer o upload da sua própria consciência pra um servidor. Mas você não sabe se isso vai ser... A gente teve esse papo da outra vez. Ah, teve? Não, não foi exatamente esse papo. Mas era um papo sobre o que define a gente, né? O que é... O que faz de mim eu, sabe? Então, tipo... Eu não consigo acreditar que se eu passar a minha consciência pra uma máquina, aquilo ali vai ser, de fato, a minha consciência, sabe? Porque eu acho que é um acontecimento muito... Eu acho que se perde no meio do caminho. A alma se desconecta da parada. É, tipo, não é nem que eu acredite em alma, mas é que eu acho que... Mas tem uma... Eu não sei, mas a alma é o que... Eu acho que a alma é um nome pro que a gente tem desse conjunto específico, né? É, é esse sentimento de unicidade. De a gente... De quê? Unicidade? Existe essa palavra? Vicissitude existe? Vicissitude existe. Cara, mas eu... Então, o lance de ficar velho ser perigoso... E ficar velho não, de... É imortal, né? Imortal. Mas vamos supor, pra gente chegar na imortalidade, a expectativa de vida ainda vai aumentar. Sim, verdade. É verdade. Antes da gente falar, beleza, tô imortal. Não, vai ser tipo um negócio que vai... 200 anos, vai ser normal. Imagina uma sociedade que vive 200 anos cada cara, mano. Nossa! Eu não acho que seja isso. A gente precisa de uma intervenção, sei lá... É porque assim, o ser humano, eu já acho que a gente evolui por meio da tecnologia. Então, a gente não... Por exemplo, eu não vou desenvolver uma asa, porque eu não preciso, é só eu pegar um avião e voar. A tecnologia é me dar coisas. Eu não preciso mais... Ah, mas eu queria um jetpack, mano. Eu não preciso mais... Eu não preciso mais... Daqui a pouco você vai ter um... Tecnicamente, na vida real, pra coisas básicas ou coisas corriqueiras, eu não preciso mais nem de conhecimento, porque eu tenho na minha mão um computador. Então, é por isso que eu consigo viver bem, mesmo sendo burro. Sim, e eu também. Eu consigo chegar em qualquer lugar de São Paulo com essa merda. Mano, eu não, muito bem, como você viu, porque eu me perdi. Então, mas aí, cara, eu acho que, então, pra gente conseguir chegar a um ponto que a gente consegue estender essa tecnologia pra um nível biológico da gente conseguir viver mais tempo ou estender o tempo de vida das nossas células, eu acho que é um nível de tecnologia que a gente não vislumbra nem o começo. Eu acho que, eu discordo, mano. Porque, primeiro, que a tecnologia evolui numa velocidade não só assustadora, como exponencial também, né? Então, quanto mais rápido ela evolui, mais rápido ela evolui. E, segundo, que assim, não acho que é algo pra amanhã, nem pra daqui a 10 anos, nem pra daqui... Às vezes eu fico pensando, tipo, quantos anos será que a minha geração vai viver? Porque, tipo, ninguém de 24 anos chegou até os 80 hoje, saca? Tipo, eu sou a única pessoa de 24 anos hoje pra saber qual a expectativa de vida pra mim hoje, sabe? Então... E, tipo, mortes que não são necessariamente de parou de funcionar o corpo, por exemplo? Mas nenhuma morte é de parou de funcionar o corpo, né? Todas as mortes são de... Quer dizer, as mortes de muito velho é parou de funcionar o corpo, né? Normalmente parou de funcionar o bagulho, né? Tipo, o coração vai ficando fraco... Normalmente é, tipo, é... Cara, ataque cardíaco ou câncer. Tipo, sabe? Tipo, doenças que mais matam velhos provavelmente são essas. Não sei. Então eu tirei esse dado de dentro do meu cu. Igualzinho o Monaco faz toda hora. Toda hora. Tirei esse dado de dentro do meu cu e estou passando aqui essa informação duvidosíssima. Toda cagada. Então... Tu já viu aquele episódio sobrenatural que tem um cara que ele descobriu como é que ele fazia pra ser eterno? Ele ficava roubando o órgão dos caras. Dos caras. Dos humanos. Passa o fígado. Passa os órgão aí. Passa o fígado, irmão. Senão tu tá fodido. Então. Que legal? Eu acho que... Cara... Pior assalto. Enfim, eu já assisti um documentário sobre esse bagulho de vida eterna aí. Mas será que fica a mente de um cara de 200 anos? Uma bosta. Será? É, completamente afogado na mais profunda depressão que se pode imaginar o seu humano. A menos se ele for um velho decrépito. Mano, porque... Vamos supor. Sei lá, com quantos anos você é idoso? Sessenta? Ah, não, pô. Ah, idoso? Idoso. Considerado idoso. É. É sessenta. É, vai. Sessenta tá idoso. É que hoje os sessenta... Imagina assim que a gente consiga curar a vida, mas não muito bem a velhice. Sabe que a velhice ainda seja uma coisa que tipo, beleza. Você fica velho mais tarde, com setenta, oitenta. Mas imagina você ter que viver mais uma vida que você viveu até agora, só que velho. Aí seria horrível. Seria horrível. Você não pode transar, você não consegue... Mano, você não consegue fazer atividades corriqueiras do dia a dia, você não consegue fazer nada, você não consegue trabalhar. Melhor só morrer, né? Os caras da aposentadoria, como é que eles vão sustentar uma sociedade que tipo, se aposenta e fica 100 anos aposentado? Tipo, não... É, esses velhos aí, eles vão... Não tem, como velho é inútil. Então, antes... Caralho! Caralho! Aquele biscoitinho é fera, tá? Mas de resto, vão combinar, né? Aquele biscoitinho é fera.